Aquele dia Aquele dia de quarta-feira, eu acho que dia 9 ou 10, eu estava acolhido no Instituto Tocar. Então eu pedi baixa, porque eu já fazia quatro meses, o tempo é três meses, eu estava excedendo. Eu desci para tomar banho em uma ponte que existe e indo no sentido de Planaltina para um bairro de instância. Aí eu não sei caracterizar se existe mais outro nome. Existe uma ponte, o qual embaixo dela passa um rio. E antes de chegar, ao chegar antes da igreja católica, tem uma escola e eu encontrei ela, junto com uma outra senhora muito modesta, muito linda também. Ambas têm a mesma beleza, apenas o tempo de diferencial. E eu vi eles com uma bíblia, aquelas pessoas, e eu pedi que orassem por mim. Então fizeram oração e me deram a bíblia. Isso era de manhã ainda? Isso era basicamente após as 9 horas da manhã. Então eu desci ao rio, banhei, voltei à praça, interina entre a ponte, até chegar à rodoviária. Fiquei lá até a tarde, comi algo, junto com pessoas iguais a mim, e eu ouvi uma voz que ecoava, uma voz linda, bela, doce. Moço, moço, ei moço, moço, moço. E aquela voz desistia. E eu cheguei no momento que eu olhei para trás. A voz da Sandra. Exato. Eu só não sabia quem era. Quando eu olho para trás, aí a beleza dela me fez, eu sabia que não tinha ninguém andando à minha frente. Me fez voltar a olhar o direito da dúvida, à frente. Aí eu olhei de novo e falei, sou eu? Sem pronúncia. Eu? Ela fez isso? Espera aí. Eu esperei. Moça, em que posso te ajudar? Ela disse, eu quero namorar com você. Eu falei, moça, talvez você não está entendendo direito. Olha bem para mim e olha para você. Eu sou morador de rua. Eu sou morador de rua. Ela falou, não, eu quero só namorar com você, não ligo para isso. Eu disse, moça, você talvez não está entendendo, eu não tenho dinheiro. E ela disse, eu não quero dinheiro. Dinheiro eu tenho. Ela disse, eu quero namorar com você. Filha de Deus, eu não tenho condições nem de pagar um hotel. O contrário disso, a minha conversa seria outra, porque eu sou amante das mulheres. Ela disse, não pode ser no meu carro? Eu disse, agora você me calou. E sorri para ela. Eu disse, aonde está o seu carro? Ela apontou, exatamente a esquina da rodoviária, dentro da rodoviária, de frente para as lojas de conveniência. Ela estava sozinha? Exatamente. As câmeras testificam isso, a Polícia Civil sabe. Do contrário disso, eu não estaria aqui diante da sua presença e de todos os telespectadores. Ela estava sozinha quando ela, então, te encontrou. Na hora que ela te encontrou, estava você em situação de rua, você morador de rua, mas como é que você estava no momento? Você estava mal trapilho? Você estava sujo? Ou você estava do jeito que você está aqui agora? O cara limpo? O cara cheiroso? O cara que barba feita? Como é que você estava naquele dia? Eu tenho uma coisa comigo, assim, que a gente é o jeito que a gente se apresenta. E apesar de pedir, quero agradecer cada pessoa que me deu um sabonete, um pedaço de pão em planaltina, as pessoas são muito solícitas, solidárias. E quando me ofereceram cesta básica, que eu disse que não quero, é porque eu tinha onde comer. E se eu aceitei alguma cesta básica, é uma casa que eu vi criança, eu dei, porque eu não precisava ficar carregando peso. Eu estava exatamente com um tênis fila que um senhor muito modesto me doou, muito obrigado, ele deve estar me vendo, possivelmente, depois. Eu estava usando uma calça zump, ela estava meio batida, mas íntegra na limpeza. Eu usava uma camisa polo, igual a essa, só que azul, com algumas características de audiovisual, mas eu não sei retratar isso. E uma bolsa aqui com meus documentos, mais uma camisa creme de cabelo, um antispirante e creme de pele. Eu acho que eu esqueci algumas coisas no carro daquela moça. E aí, quando ela te abordou, ela falou, não, vamos namorar no meu carro. Vamos namorar no meu carro. O carro dela estava na esquina, bem próximo ali de onde vocês estavam. Como é que foi? Vocês dois se dirigiram juntos para o carro? Exatamente dentro da rodoviária. Onde está o seu carro, moça? Foi a minha prerrogativa. Meu carro é esse aqui. Um carro vermelho, tipo o modelo Corsa ou Celta, porque a beleza dela não me deixa prestar atenção em coisas assim. Mas o carro é vermelho. Estão fazendo alusões a um carro branco. Depois eu viro entender outras coisas que eu vou citar mais à frente, mas não existe carro branco comigo. Então, ao entrar no carro, ela destrancou, tirou a chave. Ela estava muito bem vestida. Uma calça azul água, colada, jeans, uma camisa de crochê, uma lista cor de rosa, uma cor de abóbora, fio a fio. Outra azul água, outra de outra cor, de forma que ela estava com uma blusa como se fosse um, como posso dizer, um arco-íris. A cor assim, então, sabe? Esplendor. Entrar ou entrar no carro, eu comecei, então, a falar um pouco sobre mim e tirei fotos da minha filha, documentos. Aí que eu acho que talvez eu deixei o meu CPF, que eu não consegui encontrar. Até agora não encontrei. Pode ser que esteja no meu livro, porque eu pus dentro da bolsa as coisas soltas. E as outras ficaram no assoalho do carro. Porém, eu falei, bom, se você me quer, então me leve para algum lugar. Eu já estou aqui. Então, isso já estava quase para escurecer, mas ainda era um pouco que meio claro do dia, mas era quase à noite. E aconteceu que, quando pega-se a pista, então, eu abri o meu zip, uma mão na direção e a outra mão brincando, já começou a brincadeira. E ela tinha pressa em parar. Eu achei muito perigoso. Ela está muito próximo da rodoviária. Então, o que leva a ser muito movimento, eu acho que tem que ser outro local. E prosseguiu andando e a gente conversando. E chegou um local muito vasto, assim, amplo e sem ninguém, só casas. Eu acho que aqui está bom. Eu disse. Parou, eu disse, bom, menina, então eu acho que é melhor a gente baixarmos os bancos, encostarmos os encostos de cabeça dos bancos no banco traseiro, no assento. E eu disse para ela, se você me quer, então, por favor, tire a roupa. Então, eu vi a coisa mais linda na minha frente. E eu tirei a minha roupa logo na sequência. Então, eu comecei a beijá-la. Ela me correspondeu à altura. E ficamos ali, ali, até nos envolvermos. E aí é maravilhoso, porque eu tive experiências novas.